Oi gente, tudo bom? Vânia do Coisital.net. Hoje eu vou estar fazendo um plantio nesse coco aqui de sapucaia, tá? Olha, então eu fiz o buraco no fundo, já fiz vários buracos nas laterais aqui, tá? E eu vou estar tirando essa falianópsis daqui porque ela terminou a floração, cortei a hastezinha dela aqui agora, olha, tá? As últimas flores dela já caíram, tá bom? E como ela tá nessa fibra de coco aqui, olha, tem um bocado de fibra de coco, eu vou estar tirando ela daí e vou estar passando pra cá. Então, depois de furado, eu lavei ele primeiro, furei, agora passei o alto 70, deixei evaporar e agora vou estar colocando um pouquinho de substrato aqui no fundo, ó, pra poder colocar ela e ir arrumando ela aqui, tá? A raiz dela tá muito escura, então eu prefiro fazer o retorno dela. Embaixo é substrato e misturado com coco, mas tô achando que tá ficando muito úmido, tá? Aqui, olha, tá bastante úmido e, ó, eu não tô gostando disso. Aqui, ó, um monte de raiz estragada, ó. Muita raiz estragada, gente. Ó só. Aqui vai sofrar pouca coisa. Ó. Tô estragada, ó. Dá bem que eu resolvi mexer nela, né? E quando a gente olha, essa aqui tá boa, que tá saindo aqui, ó. Quer dizer, boa não tá, não. Tá toda murchinha, ó. Tem que tirar ela também. Ó, não adianta ficar com pena, porque como elas estão ruins, não vai resolver ficar aqui, ó. Tem que tirar mesmo, achar isso, cortar bem, ó. Quase todas, tá, gente? Aqui a raiz nova. Aqui a raiz nova, tá saindo. Também tá seca. Tá seca. Então, olha só o que sobrou de raiz dela, tá? Ela tava... E é engraçado que ela tá com aparência bonita, olha. Ela não tá aquela planta acabada, não. Então, aqui a gente vai colocar uma canelinha. Aonde eu cortei. Vou tá colocando aqui, ó. Substrato novo, tá? Cachaça raiz aqui dentro. Com cuidado, tá, gente? Pra não quebrar ela, que já ficaram poucas, né? Eu vou deixar essa aqui. Assim pra fora. Então, agora eu vou preencher aqui, ó. Lógico que ela vai levar um tempo aí pra se recuperar, né? Mas ela recupera. A gente acha que a orquídea é muito frágil e não é, né, gente? Elas são até aqui bem fortes e bem resistentes. Eu vou firmar bem. Porque se ela não tiver firme, ela não emite as raízes, né? Bom, então, praticamente já tá feito o replante. É rapidinho, né? E aqui ela vai começar a se recuperar e se desenvolver. Então, ela ficou firmezinha, olha. O próprio substrato com ela aqui já firma, tá, gente? E agora eu só vou prender um suporte aqui. Pra poder estar pendurando ela aí, tá? Ó, ficou bonito, né? Ficou bem bonitona. Gostei do resultado, ó. Vamos ver agora, acompanhar e ver o desenvolvimento dela aqui dentro, tá, gente? Bom, aqui eu já tenho esse chifre de viado, que tá plantado também, né? Só que esse aqui eu plantei por fora e ele tá, olha, de cabeça pra baixo, tá? Mas ele ficou bem bonito também e quando eu trouxe ele, ele já tô sentindo, vendo o desenvolvimento dele. Então, mais um vídeo pra vocês do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Beijo!